E agora? Eu vou tirar o sofá? Eu tenho que chamar um caminhão de mudança? Então o que a gente faz com as coisas que são absorventes que não dá pra tirar fácil? Às vezes é até um carpete que tá grudado, um sofá, uma cama. A gente vai ter que deixar o Bartolá, mas não vai fazer xixi. Mas vamos supor que ele fosse fazer xixi. Eu vou lá e tiro ele e levo ele pro lugar certo. Ah, bonitão. Então, olha. O que eu vou fazer aqui no sofá? Então, assim, pra todos os lugares que a gente não consegue tirar fácil como um tapete, por exemplo, sofá e cama, a gente pode cobrir com plástico. Não só vai ficar muito mais fácil de limpar se aconteceu um problema, mas tem uma vantagem grande. Quando o cachorro fizer xixi em cima do plástico, vai molhar as patinhas e eles não gostam disso. Então o hábito de fazer xixi na cama começa a desaparecer. Aí eu tô com... Isso aqui que eu aprenderia, né? É muito comum, gente, é muito comum quando o cachorro não tem acesso a um quarto, por exemplo, ele ir correndo quando ele tem acesso e fazer xixi lá. E esse plástico aqui pode resolver o problema. Ele vai perder o hábito de ir pra lá. Tá? Uma outra dica que a gente pode fazer. colocar alguns petiscos aonde o cachorro está fazendo xixi no lugar errado. Eu gosto de falar pra eles não comerem. Depois eles vão acabar pegando, tá? Ou eu posso liberar depois. Mas pra ele associar que tem comida naquele local. E que tem uma certa inibição naquele local. Essas duas coisas ajudam eles a não terem a vontade ou não ficarem relaxados o suficiente pra querer fazer xixi no lugar errado. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar não. Então, o que que aconteceria? O cachorro não gosta de fazer xixi aonde ele come. Como lá tem comida e eles têm que se segurar, imagina quando eles vêm correndo e pulam aqui em cima. Cadê o petisco? Aquela vontade de xixi, ela é inibida. Tá? Tem cachorro que come e faz xixi logo em seguida? Tem. Tá? Mas é a minoria.